Fala galera, tudo bem? Bom, eu comprei esse suporte aqui para ajudar a fazer algumas soldas, né? E dessa marca aqui, ó, Forte G, eu comprei no site da loja do Mecânico, tá? Mas eu encontrei um problema com ele. Na hora de soldar, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer um corte. Então vamos lá, olha aqui, quando você posiciona aqui, por exemplo, esses dois metalons, né? Para soldar. Aí ele fica num esquadro perfeito, você consegue pontear bem aqui, né? Só que do outro lado, do outro lado que era o problema, tá vendo? Aqui, nesse ponto aqui, tinha uma espécie de uma grade parecida com essa aqui, tá vendo? Aí o que eu fiz? Eu cortei, ó, simplesmente eu abri um buraco aqui, tá vendo? Para mim poder ter acesso e pontear ali, tá vendo? Porque se eu tivesse com a grade como estava antes, eu não ia conseguir fazer isso, tá certo? Agora eu até consigo soldar bem com ele, né? Na verdade, a gente vai pontear desse lado, do outro lado, certo? Depois solta e termina que faz a soldagem, tá? Isso aí é uma coisa que, puxa, é um detalhe, mas que faz toda a diferença, né? E eu acho que já deveria vir, já deveria vir pensando nesse aspecto aqui, né? Tá vendo? Valeu, pessoal!